Essa dor que me atormenta Essa dor que me atormenta Ao seu fim tem que chegar O meu coração afugeta Para não se machucar Quanto mais eu me desfaço Tentando não me entregar Muito mais segue meus passos Pra poder me provocar Não larga de mim um segundo Só pensa em arragurar O meu coração no fundo Sente o prazer em treinar Até se imagina no céu Me joga no fundo do mar Manchando o meu papel Que sós o meu sonho de amar Amor incensato Amor incensato assim Faz gato e sapato de mim Machuca o meu viver Mas deixa o tempo passar Você vai me procurar E vou me vingar de você É amor incensato Amor incensato assim Faz gato e sapato de mim Machuca o meu viver Mas deixa o tempo passar Você vai me procurar E vou me vingar de você Não larga de mim um segundo Só pensa em arragurar O meu coração no fundo Sente o prazer em treinar Até se imagina no céu Me joga no fundo do mar Manchando o meu papel E faz o meu sonho de amar Amor incensato Amor incensato assim Faz gato e sapato de mim Machuca o meu viver Mas deixa o tempo passar Você vai me procurar E vou me vingar de você Amor incensato Amor incensato assim Faz gato e sapato de mim Machuca o meu viver Mas deixa o tempo passar Você vai me procurar E vou me vingar de você Mas deixa o tempo passar Você vai me procurar E vou me vingar de você Mas deixa o tempo passar